Deixa vibrar Eu quero um beijo de amor Que faça meu corpo vibrar Um ar e louco Vai pra ver Vem dar Para moçada, para nessa já Palminha, palminha Eu tenho o som da paixão No sonho novo que está O amor é puro O sentimento é vida A bondade que traz uma chama escuta Que tem toda uma verdade viva Que faz que diz que fique agora agita Chega trazendo suor que acredita Verdade viva Faz agora Na luz do sol que eu quero ver Deixa vibrar Que eu faço um som que é pra você dançar Faz agora Na luz do sol que eu quero ver Deixa vibrar Que eu faço um som que é pra você dançar O Lerê, o Lará O Lerê, o Lará O Lerê, o Lará Que eu faço um ano eu quero Quando eu sempre fiz sem poder amar Quem me tocava nas mãos numa calma só Lindas promessas eu fiz para a vida acender o amor E sei que isso era mais Do que o próprio infinito O Lá, o Lá, o Lá, o Lá Oh 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 Cantare Oh 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 Lembro Ne spirit a linda Mesmo que o sonho é arro Fui rolando Chegando em um penteço ق 300å Staato na alma Um pecado Um tesão E de tanta renúncia eu falei que estou pouco por ti E uma música linda eu cantava toda para ti Volare, oh oh, cantare, oh 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 Negro, negrita linda, me disse que o sonho é arroz Para sua pessoa Você Aqui, oh Para, galera Aí Comigo E se você quiser me ver, se não se comigo E se me perguntar se está tudo bem hoje em dia É o ar e luz Isso é o ar e luz Tudo é o ar e luz O ar e luz O sem fazer, sem conflito em me mexer Esse ritmo acender Não sou o que dá pra ver Seu corpo sorrir e vencer Tantando eu e você Já posso me ver Sim, sim Não vá me falhar, malvado Sim, coração gelado Não quer dizer não Mas sempre eu Quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar É o ar e luz Isso é o ar e luz Tudo é o ar e luz Marilão Vamos dar pra mim A banda é o marilão Vamos dar pra mim Grande, Anderx Essa é a banda Essa é a banda que o Brasil tem que reconhecer Passa o tempo todo Me acessando Aí o grande talento Manoel Cordeiro Tira um pouco fora Na hora que há Parabéns, Manoel Cordeiro Parabéns Passa o tempo todo Me olhando E depois Evita me amar Vamos dar pra lá o dia Vamos dar pra lá o dia O tempo todo Te passando E depois Me descoe Sem querer Não aguento mais Voltar fora Desse jeito A cabeça Vou perder Se me provocar Vai ter que amar Mas todo Que quer do pra sentir O teu chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Pra sentir o teu chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Não sou brinquedo Pra sentir o teu chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Te quero E A A O Jünden Vai, vai, tchau, tchau! Linda morena, você vem pra me ensinar Que a lambada é um desejo bom que faz querer chegar e vai Nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda, você tá querendo meu povo passar Sente meu coração, tá batendo, bate legal, tá querendo minha princesa Eu vou ficar Essa voz gostosa, quase louca, beijo molhado na boca Tô vendo a gente te dar Te quero Balança firme, quem se esconde dançar Te quero Balança que eu quero te amar Te quero Eu passo, eu passo pra você rebolar Te quero No fundo da bombada Tenta Eubatá Todo mundo Eubatá Eubatá Quero ver vocês Bracinho pra cima Bracinho pra cima Eubatá Tchau, tchau Eubatá Tchau, tchau Eubatá Tchau, tchau 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 O sucesso do momento da banda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Marminha de mão, Marminha de mão Valminha de mão Pistou da paixão e valeu boi Marminha O meu vaqueiro, meu peão Tchau Vá merda Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero o teu calor, em teus braços quero estar. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. Vamos aplaudir, Bascute do Leite! Eu queiro meu peão, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, gente! Na pista da paixão e valeu, foi. Vamos aplaudir a banda! Pelo amor, valeu, foi. Vamos aplaudir! Teu calor, valeu, foi. Teu você, valeu, foi. Meu vaqueiro! Pelo amor, valeu, foi. Teu calor, valeu, foi. Teu você, valeu, foi. Meu vaqueiro! Eu corroma, cruisco leite! Segura, balbinho, pedoza! É o corroma, cruisco leite! Limor! Jeová de Carvalho! Limor! Fui convidado pra cantar numa festinha De um velho amigo imigrante português Que era casado com uma bonita moça Daquelas que o cara se sente o rei Quando misturei porró com os fome Os convidados começaram a chamar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o português ficou doido a perguntar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela pra cantar, vou carregar Rapariga, rapariga, não me faça ficar freio Eu te adoro, não me bota Tô comendo nada! Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela pra cantar, vou carregar Rapariga, rapariga, o dinheiro está você Eu te amo, te adoro, não me bota e tá ruim Eu te adoro, não me casei com ela pra cantar, vou carregar Eu te adoro, não me casei com ela pra cantar, vou carregar Eu te adoro, não me bota e tá ruim Quando misturei porró com os fome Os convidados começaram a chamar e pegar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o português ficou doido a perguntar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu te adoro, não me bota e tá ruim Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Rapariga, rapariga, onde é que ela está? Eu te adoro, não me bota e tá ruim Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Ô rapariga, malanda Ô rapariga, malanda Chora, português Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela pra cantar, vou carregar Rapariga, rapariga, onde é que está você? Eu te adoro, não me bota e tá ruim Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês Convidando a massa para comigo mexer Já rodoviando, batendo com os pés no chão É coxa na coxa, coração com coração É o povo todo no forró merengue pra vocês Convidando a massa para comigo mexer Já rodoviando, batendo com os pés no chão É coxa na coxa, coração com coração Boca na boca, corpo molhado Dançando amor, bem apertado Fazendo tudo, apaixonado É o povo todo no forró merengue pra vocês É o povo todo no forró merengue pra vocês Já, já Tem mais, tem mais, tem mais Pensando naquilo Pensando naquilo Pensa naquilo Duquinha, vai Quem não gosta? Essa é da boa É coca-pola Simba! 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 Todo mundo cançando aí O que é que você tem Que todo mundo gosta O que é que você tem Que todo mundo gosta São duas coxas lindas Tuneadas e bem grossas Tem esse seu jeitinho De bumbum empinado Que passa pela rua Um gostoso rebolado Que quando você passa Só penso naquilo Com a blusa escandalosa Só penso naquilo Com short e bem curtinho Só penso naquilo E se você me olha Aí penso naquilo Que você tem guardado E tão povo expandido E você tem guardado E tão povo expandido Na próxima ideia Vamos lá! O que é que você tem Que todo mundo gosta O que é que você tem Que todo mundo gosta São duas coxas lindas Tuneadas e bem grossas Tem esse seu jeitinho De bumbum empinado Que passa pela rua Um gostoso rebolado E quando você passa Só penso naquilo Com a blusa escandalosa Só penso naquilo Com short e bem curtinho Só penso naquilo E se você me olha Aí penso naquilo Que você tem guardado E tão povo expandido Que você tem guardado E tão povo expandido Peço Chega! Alegria! 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 Os meninos do Street Aí é o Star Nordeste e do Zúquio Vem pra esse negócio Você sabe que eu adoro Preve dar pra qualquer um Dá pra mim que não exploro Quando eu peço, quero logo Se não vem aí eu choro Você deu pro meu amigo, filho de seu Isidoro E pra mim tá se amarrando É um negocinho que a primeira letra é B Na praia tá de fora, elas deixam a gente ver Eu quero é o seu, que é bom e dou valor E na vida logo, esse seu bronzeador Eu choro, eu choro Eu choro Alegria, alegria Eu choro De 91, todo mundo pensou na vida Mas de 92, vai ser assim Quero ver a alegria de todo mundo Chega pinhão boiadeiro, pinhão de rodeio, apaixonado Você vaqueiro valente e faz de repente improvisado Você quer escutar seu nome, meu alto-falante será anunciado Atenção pinhão boiadeiro, se prepare que daqui a pouco você será chamado E boi, meu cavalo ensinado 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 E coi, meu cavalo ensinado E o que você ama Não vai me enxergar E o que você ama E o que você ama E o que você ama Obrigado.